Eu estou muito feliz de estar retornando ao Campinense, um clube que eu tenho um carinho enorme, tive uma passagem ano passado aqui, uma passagem muito boa, que foi de três jogos, eu tive a temporada que eu joguei só três jogos, mas foram três jogos que para mim foram muito importantes e que me dão uma grande visibilidade. Então, quando apareceu para me voltar aqui agora, não pensei duas vezes de vir. Um clube que vem almejando há bastante tempo, já subi para a Série C e quando eles me falaram essa proposta, eu não pensei duas vezes. Então, estou aqui para ser mais um, para tentar ajudar bastante essa equipe, uma equipe que merece estar na Série C, um grande clube que é o Campinense, e eu posso ter certeza de que a torcida não vai faltar desempenho e nem vontade para ajudá-la dentro de campo. Gabriel, você atua no setor, o Campinense está sofrendo bastante, principalmente com atletas que estão no departamento médio. Você consegue fazer ali aquele segundo volante, que tem a saída no turmão passe. Se o professor, e claro, se você estiver regularizado para domingo, vai poder entrar em campo e ajudar o Campinense de certa forma? Claro, claro. Minha função é essa mesmo, segundo volante, que eu saio mais para o jogo, ter um bom passe, um bom chute, sou veloz. E o treinador já falou comigo, ele falou que se eu aguentaria já jogar. Eu falei que eu vou estar apto sim a jogar, se precisar, pode ter certeza que não vai faltar desempenho da minha parte. Eu falei que eu vou estar aqui.